Música Igrejas fechadas, outras que insistem em permanecer apertas durante medidas mais duras Adotadas por um decreto em razão da pandemia Locais de oração, de acolhimento e ajuda Principalmente para tempos difíceis como nos dias atuais Mas que serão ultrapassados por nós quando a fé é verdadeira Confie em Deus que tem uma palavra amiga e de alívio para cada momento da vida Chegou o tempo de clamar, chegou o tempo de nós buscarmos ao Senhor A palavra de Deus diz lá em 2 Cronicas 7,14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Então isso está escrito lá no Salmo 40,6, verso 11 E o Senhor nos exerce ao nosso mundo, ao nosso refúgio, é a nossa fortaleza Então, nós vamos usar o curso de Deus